A Assembleia Legislativa assinou o protocolo de intenções com a província de Tucumã, na Argentina. O termo de cooperação tem o objetivo de fortalecer as relações e promover iniciativas que contribuam com o desenvolvimento econômico, social, cultural e tecnológico. A comitiva da província de Tucumã foi recebida no Salão Nobre da Assembleia do Paraná pelo presidente da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais, deputado Requião Filho. É importantíssima a relação do Mercosul. O Brasil e a Argentina precisam e devem trabalhar juntos. Fico feliz que o Orlando Pessuti, representando o Côte do Sul, tenha estreitado ainda mais essa ponte com o Tucumã. É um legado do Requião, meu pai, essa importância do Mercosul. Investiu muito pesado nisso quando o governador, quando o senador, foi presidente, inclusive, do Parla Sul. Então, ver essa junção do Paraná com a província da Argentina e, quem sabe, criar um vínculo ainda mais forte entre todos os países aqui do Mercosul, para nós é muito importante. O protocolo de intenções prevê a criação de comissões bilaterais permanentes para discutir e gerir iniciativas conjuntas, visitas e reuniões periódicas entre os membros das Assembleias Legislativas, firmar acordos de colaboração em áreas de interesse mútuo, como educação, tecnologia, comércio e desenvolvimento sustentável, além de promover intercâmbios culturais e programas educativos. O secretário do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul no Paraná, Orlando Pesucci, destacou que é preciso retomar os laços, que deixaram de ser mais fortes, especialmente depois da pandemia. É um ato inicial, vamos dizer, mais acima de tudo, de retomada. Porque, alguns anos atrás, a Assembleia Legislativa do Paraná e a Assembleia de Tucumã já firmaram o protocolo e andou bem. Mas, de uns tempos para cá, por conta até da pandemia, as coisas meio que esfriaram. E nós estamos tentando aquecer esse relacionamento para que tenhamos um intercâmbio de ações parlamentares, de ações legislativas e também que possamos ser um ente estruturador de uma relação comercial, de troca de experiências na área comercial, na área industrial, entre Paraná e Tucumã. Eu, que já tive o privilégio de ser deputado estadual e dizia a eles que há 30 anos atrás eu era o presidente da Assembleia Legislativa, nesta ocasião eu também integrava a Conferência Parlamentar das Américas, onde permanentemente nós estávamos em reuniões com o Parlamento do Mercosul e com províncias, departamentos, regiões que integram a América do Sul. E agora no CODESUL e também na ZICOSUR, que é a zona de integração do centro-oeste da América do Sul, nós estamos procurando fazer que esse intercâmbio entre os nossos estados e províncias, eles possam prosperar porque isso será bom para todos nós da América do Sul.